Ué, por que que tu tá chorando, garoto? Hoje é dia de alegria. É, eu sei, Micolino, mas é que eu sou um gatinho e tenho olho de bolinha e a Radassa só gosta de olho de gatinho. Ah, não acredito. Também gosto de olho de bolinha. Você gosta de olho de bolinha? Também é bonito. Ai, que bom, então agora eu fico feliz, viu? Mas olha só, Radassa, tem um problema, viu? Hum, por quê? Porque o meu coração já tem dono. Ah. Você quer saber de quem é meu coração? De quem? Meu coração é da Fony! É, sabia? Ela é muito linda. Não, não sabia. Você é linda. Ah, obrigada. Você também é muito linda, viu? Ah, mas cada um tem seu par, né? Você já achou o seu. Isso mesmo. E me diz uma coisinha, você já achou o seu parzinho? Ainda não, Jesus está preparando. É, que legal. Ainda bem que o meu já está preparado, viu? É. Ela não sabe disso não, viu? Ah, não? Não. Ah, então tá. Não conta pra ela nem pra ninguém não, tá? Pode deixar, não vou contar. Tá. Mas sabia que nós estamos muito felizes de você estar aqui hoje? Eu também estou muito feliz por estar com vocês aqui. É muito legal, viu? Eu ouvi suas músicas e são todas muito, 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 muito legais. Obrigada. Que bom que gostou. Ah, Radassa, você sabia que eu também não quero ser DJ? Eu acho que eu vou pedir pra você armar umas picapes e a gente tocar junto. O que você acha? É bem interessante, né? Aham, eu acho que eu vou dar um ótimo DJ. DJ Micolino! Ai, Micolino, você não sabe de nada, você não sabe nem o que é ser DJ. Eu sei sim. DJ é aquele cara que fica lá tocando o som pra ela poder cantar e dançar. Não é isso, Radassa? É isso aí. É, eu sabia que eu quero ser DJ também, viu? Não é nada. Radassa, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Você tem algum projeto assim infantil que você gostaria de fazer, de realizar? Um projeto infantil? É, cantar música pra criança, assim, igual a gente. Ah, sim, nossa, eu amo cantar pra crianças. As crianças são tão puras. Eu espero que você realize breve esse solo. Pode deixar, amém. É, Radassa, mas agora chegou a hora do papo sério com o Josias. Oh, não. E você sabe quem é o Josias? Quem é o Josias? Não sabe, não? É você? Isso mesmo! Josias sou eu! Obrigada, Radassa. Qual que é o papo sério? É, muito prazer, viu? Prazer é todo meu. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E sabia que eu sou o cara mais inteligente da TV brasileira? Ah, é? Isso mesmo. E pra provar isso, eu vou fazer umas perguntas. E aí, você responde. Mas se você errar, eu ganho. Tá. E muito cuidado, viu? Porque eu tô sempre muito inspirado. Oh, coitada da Radassa. Tá bom, vamos lá, então. Então tá, vamos lá. Presta atenção na minha pergunta. Diga. O que foi que a zebra disse pra mosca que posou nela? Não sei. É, sabe o que foi que a zebra falou pra mosca que posou nela? O que? Você está na minha lista negra. Boa, sozinha. Viu só? Eu sou muito bom em fazer perguntas, viu? Tá ótimo. Tá 1 a 0 pra mim, viu? Tá bom. Próxima, então. Agora vamos pra próxima. Tá. Por que que o tomate não pode ser xerife lá no faroeste? Não pode ser xerife no faroeste. Ixi. Vai, Radassa, eu tô torcendo. Ah, não sei. Sabe, não? Não. Não sabe? Tem certeza? Acho que não. É porque ele é pele vermelha. Ô, Radassa, vê se responde e derrota esse menino hoje. Eu tô torcendo por você, hein? Então agora me responda, Radassa. O que que o super-homem disse pro homem visível? Nossa. Hum, não sei. Há quanto tempo eu não te vejo. Isso é coisa de sozinha. Liga não, Radassa. Você que quer que eu sou bom mesmo, viu? Ó, todo mundo que vem aqui acaba perdendo pra mim. Eu ganhei de novo de você, viu? Ah, não. Pena, nem consegui responder uma. Mas você não tem graça. Ah, você não tem graça, não é, Radassa? É, assim não tem, né? Ah, mas é porque eu sou muito inteligente. Isso tem graça sim, tá? É. Tem graça, Radassa. É, rimou. Agora, vem louvar. Vem louvar pra gente, Radassa! Pra levar. E como o sol que insiste a brilhar na escuridão, vem refletir a vida e a beleza. E como o sol que eu não veja, eu sei o teu amor está aqui, dançando em tua presença. Eu sou do meu amadquirido. Eu sou do meu amadriê Ruim. Eu sou do meu amadriê Ruim. Eu sou do meu amadriê Ruim. A tua luz é um mar de estrelas a brilhar Como um farol me guia e me faz continuar E mesmo que eu não veja, eu sei o teu amor está aqui Lançando em tua presença, eu sou do meu amado Iere 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 Eu sou do meu amado Iere